Oswaldo Cruz Me preparando, coração bate mais rápido, ela me espera É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba, cabelo rastafai e a pele queimada de sol Vamos nas pedras da praia grande, depois comer uma porção Do quiosque do Sassá no Perequê É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo E à noite comer um lanche gostoso, não se dão lanches Na Avenida Eperode, sob a lua no balanço do mar É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba, você é o meu lugar Entre as ondas e o céu, onde quero sempre estar É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba, você é o meu lugar Entre as ondas e o céu, onde quero sempre estar É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Na simplicidade do encontro, na beleza do viver Com você é o meu lado, nada mais posso querer É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba, cabelo rastafari e a pele queimada de sol Vamos nas pedras da praia grande, depois comer uma porção No guiosque do Sassá, no perequê É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Do Brasil para o mundo Oh, para o mundo Do Brasil para o mundo Do Brasil para o mundo Na simplicidade do encontro, na beleza do viver Com você é o meu lado, nada mais posso querer É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba, cabelo rastafari E a pele queimada de sol Vamos nas pedras da praia grande, depois comer uma porção No guiosque do Sassá, no perequê É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Toda vez que desço a serra da Oswaldo Cruz Eu já vou me preparando Coração bate mais rápido Ela me espera É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Toda vez que desço a serra da Oswaldo Cruz Eu já vou me preparando Coração bate mais rápido Ela me espera É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba, cabelo rastafari E a pele queimada de sol Vamos nas pedras da praia grande, depois comer uma porção No guiosque do Sassá, no perequê É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo E a noite comer um lanche gostoso Não se dão lanches Da Avenida Hiperóide Sob a lua no balanço do mar É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba, você é o meu lugar Entre as ondas e o céu Onde quero sempre estar É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba, você é o meu lugar Entre as ondas e o céu Onde quero sempre estar É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Na simplicidade do encontro, na beleza do viver Com você ao meu lado, nada mais posso querer É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba, cabelo rastafari E a pele queimada de sol Vamos nas pedras da praia grande, depois comer uma porção No quiosque do Sassá, no perequê É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo 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 No quiosque do Sassá, no perequê E a pele queimada de sol Vamos nas pedras da praia grande, depois comer uma porção No quiosque do Sassá, no perequê É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Toda vez que desço a serra Da Oswaldo Cruz Eu já vou me preparando Coração bate mais rápido Ela me espera É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Toda vez que desço a serra Da Oswaldo Cruz Eu já vou me preparando Coração bate mais rápido Ela me espera É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba Cabelo rastafari E a pele queimada de sol Vamos nas pedras da praia grande, depois comer uma porção No quiosque do Sassá, no perequê É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo E a noite comer um lanche gostoso Nos se dão lanches Na avenida Iperóide Sober a lua no balanço do mar É o Bruno França De Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba Garota de Ubatuba Garota de Ubatuba Você é o meu lugar Entre as ondas e o céu Onde quero sempre estar É o Bruno França De Taubaté do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba Garota de Ubatuba Garota de Ubatuba Você é o meu lugar Entre as ondas e o céu Onde quero sempre estar É o Bruno França De Taubaté, do Brasil para o mundo Na simplicidade do encontro Na beleza do viver Com você ao meu lado Nada mais posso querer É o Bruno França De Taubaté, do Brasil para o mundo Garota de Ubatuba Cabelo Rastafari E a pele queimada de sol Vamos nas pedras da praia grande Depois comeu uma porção No quiosque do Sassá No perequê É o Bruno França De Taubaté, do Brasil para o mundo